Hoje a gente vai seguir os passos de Jesus de quinta-feira até domingo. E hoje a gente vai... Da ceia ao sepulcro vazio. O plano perfeito de Deus revelado. Graça e paz, amados irmãos e irmãs em Cristo. Hoje vamos mergulhar profundamente em uma das jornadas mais significativas de nossa fé. Desde a última ceia até o sepulcro vazio. Quero começar nossa reflexão com uma poderosa passagem que nos traz grande esperança e renovação. Em Lucas 24, 5, 6, a palavra nos diz. Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Esse versículo nos lembra que o plano de Deus é perfeito. E o sacrifício de Jesus não foi em vão. A ceia que ele compartilhou com seus discípulos marcou o início de um processo glorioso que culminou na vitória sobre a morte. E é exatamente sobre essa vitória, esse triunfo que falaremos hoje. Uma vitória que começou em meio a um jantar humilde e terminou com a pedra rolada de um sepulcro vazio. Cada detalhe dessa jornada é um lembrete do amor infinito de Deus por nós. Esse versículo nos lembra que o plano de Deus é perfeito. E o sacrifício de Jesus não foi em vão. A ceia que ele compartilhou com seus discípulos marcou o início de um processo glorioso que culminou na vitória sobre a morte. E é exatamente sobre essa vitória, esse triunfo que falaremos hoje. Uma vitória que começou em meio a um jantar humilde e terminou com a pedra rolada de um sepulcro vazio. Cada detalhe dessa jornada é um lembrete do amor infinito de Deus por nós. Mas antes de começarmos a explorar essa incrível história, gostaria de pedir um favor especial a você, nosso querido espectador. Se você está gostando dos vídeos que temos compartilhado aqui e deseja acompanhar mais conteúdos inspiradores como este, não se esqueça de se inscrever no canal Profeta Pastor Marconi Silva. Ative o sininho para receber todas as notificações e deixe seu like. Sua interação nos ajuda a continuar espalhando a palavra de Deus e fortalecendo vidas através dessas mensagens. Nos comentários fixados, você também encontrará o link para o nosso grupo de oração, onde temos a oportunidade de interceder uns pelos outros e compartilhar bênçãos. Estou ansioso para ler o seu comentário e saber como Deus tem tocado sua vida através desses vídeos. Sua participação é fundamental para podermos continuar trazendo mensagens edificantes e de qualidade que alimentam a sua fé e fortalecem a sua caminhada com Cristo. Vamos juntos, como um só corpo, declarar a vitória de Jesus sobre a morte e proclamar ao mundo que Ele vive. Sem mais delongas, vamos ao vídeo com a nossa querida irmã Aline Zéuques, que hoje estará conosco nesta jornada espiritual tão importante. Tenho certeza de que a mensagem será uma bênção para a sua vida. A última ceia, aqui vai ser onde Jesus vai se reunir com seus apóstolos na quinta-feira de noite para fazer o cedar de Pesach, o jantar da Páscoa Judaica. E o que vai acontecer quando eles estão reunidos em volta dessa mesa? Jesus vai prever a traição, como está escrito em Mateus 26, a partir do versículo 20. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os doze. E enquanto estavam comendo, Ele disse, Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe um após o outro, Com certeza não sou eu, senhora. Então foi nesse local onde Jesus vai prever a traição de Judas. Ele também aqui vai prever a negação de Pedro. Mas o mais importante que Ele vai fazer aqui é pegar o pão e o vinho. O pão ázimo, como Ele era na última ceia, e distribuir a eles. E aqui então vai ser ensinada a comunhão. Essa escultura foi colocada aqui no ano 2000, no milênio. E ela é uma árvore de oliveira, mas essa árvore foi cortada e ela está renascendo os seus brotos. Ela representa a Jesus e mais que isso, Jesus ressuscitado. E ao pé dela tem aqui trigo e também uma parreira com uvas. Quer dizer, essa árvore representa a Jesus na última ceia, como o pão e o vinho. Este aqui é o local da última ceia, segundo a tradição cristã local. Mas essa sala aqui tem dois mil anos? E a resposta é não. Esse local foi destruído e reconstruído algumas vezes ao longo da história. A última reconstrução que a gente consegue ver, que são dessas colunas e do teto também, ela tem 900 anos. E depois da última ceia, Jesus vai pegar três dos seus apóstolos e ir orar em Getsemane, para onde a gente vai agora. Então pessoal, vamos fazer uma caminhadinha. E chegamos agora no jardim de Getsemane, que em hebraico se chama Gat Shbanim, que quer dizer literalmente o local da prensa de azeite. E faz todo sentido, já que a gente está nos pés do Monte das Oliveiras. Se juntavam as azeitonas aqui e aqui se fazia prensa. E esse azeite podia ser usado para muitas coisas nos tempos bíblicos. Entre eles, o melhor azeite era usado para unção, era usado para menorar o candelabro do Templo de Jerusalém. Mas a gente veio aqui hoje por causa desse jardim e do que aconteceu nele nos tempos de Jesus. E como está escrito em Marcos capítulo 14 E foram a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos Assentai-vos aqui enquanto eu oro E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João e começou a ter pavor e angustiar-se E disse-lhes E quando Jesus se afasta, ele vai até uma pedra E sobre essa pedra foi construída essa igreja que se chama a Igreja da Agonia Que a gente também vai conhecer agora E tem uma coisa brasileira aqui dentro E foi nesse lugar então que Jesus diz Abba, Pai, tudo é possível para Ti Peço que afastes de mim esse cálice Contudo, que seja feita a Tua vontade e não a minha E então, essa pedra na frente do altar Onde tem uma grade escura em volta Essa é a pedra da Agonia Onde Jesus também vai suar sangue Mas o que tem de brasileiro dentro dessa igreja? Aqui em cima, no teto, a gente vê um brasão do Brasil Já que o Brasil foi uma das nações que ajudou na reconstrução dessa igreja E ele volta ao jardim E encontra os apóstolos dormindo E ele fala o seguinte Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai Para que não entreis em tentação E aí ele se afasta mais uma vez para orar E ele volta ao jardim E mais uma vez eles estão dormindo E ele vai voltar uma terceira vez ao jardim E chegando aqui pela terceira vez Jesus vai dizer Levantai-vos, vamos Eis que aquele que me trai está chegando E justamente quando ele fala isso Quem chega aqui é Judas Iscariotes Com uma multidão que se aproxima E Judas vai dar o beijo da traição em Jesus E depois disso Jesus também vai ser preso E levado até o sumo sacerdote Caifás Para onde a gente vai agora Então vamos seguir o nosso passeio E vamos para a casa de Caifás Que fica no Monte Sião Vamos lá E chegamos agora na igreja que se chama São Peter em Galicanto A igreja de São Pedro no Cantar do Galo E essa igreja está construída Sobre os restos históricos da casa de Caifás Mas por que o nome de Pedro nessa igreja? Essa história se conecta com a última ceia Onde a gente teve há pouquinho tempo atrás A gente vê aqui a mesa da última ceia E Jesus aqui apontando a Pedro E mostrando o número 3 Ele está aqui prevendo as três negações de Pedro Que vão acontecer quando ele está dentro da casa de Caifás Então dentro desse local É tanto o local onde Jesus ficou preso Como também do lado de fora Onde Pedro negou a Jesus Mas vamos agora entrar e realmente conhecer Onde que Jesus ficou preso E a casa de Caifás foi construída no Monte Sião Por isso literalmente ela fica na Baixada Então a gente vai seguir descendo São alguns andares Até a gente chegar no local que a gente quer Então vamos seguir descendo Venham comigo E agora a gente está entrando Numa prisão dos tempos de Jesus Porque o sumo sacerdote de Jerusalém Vai ter uma prisão Vai ter guardas Vai ter poder político Como as coisas acontecem nessa época? Nessa época normalmente Quem escolheu o sumo sacerdote Eram os governadores romanos O que era um escândalo para a época proposta Mas é o que acontecia Então Caifás na prática Ele era como se fosse um braço direito De Pôncio e Pilatos E ele traz Jesus até aqui E Jesus vai ficar preso A gente consegue ver inclusive aqui Esses buracos na pedra Que são originais As cordas não são Elas são posteriores Mas elas estão aqui para nos mostrar como eram Então aqui se podiam amarrar Pessoas e deixar elas presas Então tem uma prisão inteira Mas tem um local específico Que se acredita Que é o local Ou melhor dizendo O poço Onde Jesus foi colocado E é para lá que a gente vai agora E esse lugar ao mesmo tempo É tão simples Mas tão significativo Essa sala aqui é vazia Tem algumas cruzes Que foram colocadas aqui Por cristãos ao longo da história E somente tem um objeto Aqui Que é esse livro aqui Ele é o Salmo 88 Em diferentes idiomas E Jesus vai ficar preso Nesse lugar Até o amanhecer E ele vai ser levado Até Pôncio Pilatos Então aqui do nosso lado A gente vê essa rua Barra escada Que conectava a parte mais baixa Do Monte Sião Com a parte central Da cidade de Jerusalém E por isso Quando Jesus é levado Da casa de Caifás Até o local Onde estava Pôncio Pilatos Ele provavelmente também Passou por essa mesma escadaria Cruzamos a cidade de Jerusalém Até o local Onde ficava A fortaleza de Antônia Essa fortaleza colossal Foi construída Anos antes Pelo rei Herodes o Grande E dentro dessa fortaleza Vai ser onde Pôncio Pilatos Vai julgar E condenar A Jesus A morte Essa fortaleza Desde então Foi destruída E tem outros edifícios No lugar Os dois principais A gente vai ver hoje Um deles A gente já vê Na nossa frente Que é a igreja Da flagelação Que é como o nome indica O local Onde Jesus Vai ser flagelado Receber a veste púrpura E também A coroa de espinhos A segunda igreja Que a gente vai visitar É o local Onde Jesus Recebe a cruz A crucificação Era uma prática comum Dentro do Império Romano E por isso Durante a crucificação De Jesus São agregados Elementos Que não eram feitos Em outras crucificações Da época Entre elas É que Jesus Teria que carregar A sua própria cruz Até o local Da crucificação O calvário Então Como a gente viu Aqui é o local De julgamento De Jesus Flagelação E recebimento Da cruz E a partir daqui Ele vai fazer Todo o caminho Carregando a cruz Até o local Do calvário Até o local Da crucificação E é esse mesmo caminho Que a gente vai fazer Agora juntos Então Venham comigo Seguidamente Quando eu estou Caminhando com grupos Pela Via Dolorosa As pessoas se surpreendem Que esse local Tem comércio Tem escolas Tem tanta movimentação Tem aqui igrejas Mesquitas Mas Essa é a realidade Quando Pôncio Pilatos Ordena Jesus Carregar a cruz Até o calvário Ele faz isso Com o objetivo O objetivo De humilhar Jesus E que o máximo De pessoas Vejam a humilhação E o sofrimento Dele E por isso A ideia é Que ele passe Na frente dos mercados Na frente das escolas Na frente dos lugares Para que o máximo De pessoas Vejam isso Então Faz todo o sentido Do mundo Que seja assim Até os dias de hoje Esse caminho É conhecido Como Via Dolorosa Via Cruces Ou Via Sacra Via Dolorosa Também é o nome Em latim E por isso Quando a gente vê Aqui indicado Nas placas O próprio nome Da rua É Via Dolorosa Por causa Do nome Em latim Que também Nesse caso É o mesmo Que em português Como eu já comentei Em alguns outros vídeos A Cidade Velha De Jerusalém Hoje em dia Ela é dividida Em quatro bairros O bairro judaico O bairro cristão O bairro armênio E o bairro muçulmano E a Via Dolorosa Hoje em dia Se encontra No que é O bairro muçulmano Um assunto delicado Mas importante De se falar É que existem Duas possibilidades De onde pode ter sido O Calvário A crucificação E por consequência Onde a Via Dolorosa Hoje a gente está fazendo O caminho Que vai em direção Ao Jardim do Túmulo Mas para aqueles Que querem conhecer Também O Santo Sepulcro E toda a caminhada Até o Santo Sepulcro Eu vou deixar Aqui em cima Agora também Um link Para quem quiser Assistir E saímos agora Pelo Portão de Damasco E a gente está Do lado de Foer das Muralhas Mas como saber Que esse lugar Realmente era Do lado de Foer das Muralhas Também Há dois mil anos atrás Se essa muralha E esse portão Tem somente 500 anos Porque aqui A gente vê Essa parte mais baixa São escavações arqueológicas E esse pequeno portão Era parte De um portão triplo Que dava acesso A cidade de Jerusalém Então a gente sabia Que a cidade Chegava também Até esse local No período romano E isso é importante Porque a gente sabe Que as crucificações Eram feitas Do lado de fora Das Muralhas E também Eram próximas A um portão Ou uma zona Bem movimentada Pelo mesmo motivo Que a gente falou antes Que eles queriam Que isso fosse Uma coisa pública E que o máximo De pessoas Assistissem E essa aqui É a rua Que se chama Kondradchik E ela é o final Da Via Dolorosa Esse caminho Que tem no total Um quilômetro E que a gente Vai terminar agora No local Conhecido como O Jardim do Túmulo No Jardim do Túmulo A gente vai encontrar Os lugares Mais importantes Do dia de hoje A gente vai ter Uma vista Para o Monte Calvário A gente vai ver O Jardim de José De Arimateia E principalmente O Sepulcro Vazio de Jesus Aqui a gente consegue Ver o Golgotha Também conhecido Como Calvário Ou o local Da caveira E a gente consegue Ver esse rosto Que parece Que está cavado Na rocha Tanto na foto antiga Como hoje em dia O acesso Ao Calvário Em si Ele é muito difícil Porque ele fica Dentro de um terreno Que é hoje em dia Uma rodoviária árabe Mas eu vou chegar aqui O mais perto possível Para mostrar para vocês Chegamos agora No Sepulcro Vazio E vamos ver um pouco Da arqueologia Desse lugar Antes de a gente entrar A primeira coisa Que a gente vê aqui É uma parte Elevada de pedra Que cria uma espécie De uma canaleta Para que isso? Aqui ficava a pedra Que rolava E que fechava A entrada da caverna Essa pedra Ela desapareceu Ao longo dos séculos Mas eles trouxeram Para cá Outra pedra Que foi trazida De Hebron É a cidade Dos patriarcas De Abraão Isaac E Jacó E as suas esposas Com exceção de Raquel Que está enterrada Mais próxima daqui No caminho de Belém Então essa pedra aqui Ela é igual A que fechava a entrada Só que menor Então eu imaginei Ela maior E ela é usada Para fechar o sepulcro E agora sim Vamos entrar A gente vê aqui Espaços para corpos E esse espaço aqui Foi o espaço Onde foi colocado O corpo de Jesus E também Aqui atrás A gente vê Uma cruz vermelha Pintada Essa é uma cruz Bizantina Quer dizer Ela foi pintada A segunda tradição local No próprio período Bizantino Que é o primeiro período Cristão de Israel O corpo de Jesus Foi colocado aqui Na sexta-feira O sábado Que é o Shabat O dia de descanso O sepulcro está fechado E no domingo As Marias Vem para cá E encontram o sepulcro Aberto E vazio E assim ele está Até os dias de hoje A gente vai encontrar Uma pessoa muito especial Aqui no Jardim A gente está aqui Com João Batista Que ele é professor E voluntário Aqui no Jardim do Túmulo E também brasileiro Amém Então eu queria perguntar Para ti Como esse local aqui Se encaixa Nas narrativas bíblicas Nas narrativas dos evangelhos É bom lembrar Algo interessante A Bíblia diz Que Jesus sai Para fora da cidade E é crucificado Num lugar chamado Caveira Calvário Gógeta Que é bem próximo Da onde Que nós estamos aqui Também É bom lembrar Que a Bíblia diz O seguinte Que próximo Da área de crucificação Havia um jardim Um pomar Um lugar agrícola E um túmulo Cavado na rocha Como podemos ver aqui Esse túmulo aqui Encaixa-se muito bem No que está escrito Na Bíblia Quando terminou o sábado As mulheres voltam Para preparar O corpo de Jesus E as mulheres Vão entrando Dentro do túmulo E elas chegam Na entrada do túmulo E olham para dentro E veem os panos Que foram enrolados O corpo de Cristo E a Bíblia diz também Que na parte direita Do túmulo Havia um anjo Na cabeceira E outro aos pés Dentro do túmulo E a Bíblia diz Que os anjos Dialogaram com as mulheres Também Naquela manhã De ressurreição Então esse túmulo aqui Encaixa no que está escrito Nos versículos bíblicos Que nós estamos falando E mostrando para vocês aqui Então encaixa-se muito bem No que está escrito Eu sou o profeta Pastor Marconi Silva E quero te lembrar De conferir Os comentários fixados Onde você encontrará O link Para o nosso grupo De oração Criamos esse espaço Especial Para que você Possa participar Ativamente Das nossas campanhas De fé E compartilhar Seus testemunhos De vitória Com outros Irmãos e irmãs É uma oportunidade Única Para que você E sua família Se fortaleçam Espiritualmente Unidos em oração E na busca Pela presença Viva de Deus Em João 15 27 a palavra A palavra nos diz Se vós estiverdes em mim E as minhas palavras Estiverem em vós Pedireis o que quiserdes E vos será feito Quando nos unimos em oração E permanecemos em Deus Experimentamos o poder Transformador da fé Cada testemunho Cada testemunho Que é compartilhado Edifica não só quem ouve Mas também quem fala E juntos como corpo de Cristo Podemos fazer uma grande diferença No reino espiritual Por isso fique conectado E continue firme na sua jornada de fé A oração é uma arma poderosa E é através dela Que somos renovados E fortalecidos Que a presença do Senhor Seja constante na sua vida E na vida da sua família Até o próximo vídeo E que a graça e a paz de Deus Estejam sempre com vocês Abençoando e protegendo abundantemente Amém